Olá! Seja bem-vindo a mais um Pichá! Gente, desculpa, eu sei que... Pois é sexta-feira, vocês me entendem, não dá. Não dá antes começar a gravar, a minha produção vai ter que vir rebolar comigo. Vem pra cá, Rangel! Pichá! Agora, eles soltaram, então quer dizer que o programa começou. Começou, né? Começou. Agora, eu tenho tirado muitas dúvidas com várias pessoas e eu queria tirar uma dúvida com você. Aquilo que o Laila faz com a Beija-Flor, antes de entrar na Avenida, aquilo a gente poderia considerar como Lava Jato ou acaba de inventar tudo isso? Você, quando veio nessa nova candidatura agora, houve uma oposição não esperada, eu acho que por muita gente do Carnaval. Verdade, ninguém esperava isso. Que o Jorginho veio, né, com essa posição, junto com gente da sua presidência. Com certeza. A minha vice-presidente social, ela estava falando. O choque disso qual era? É, não deu pra entender muito, mas... Uma coisa eu sempre procurei usar dentro do Império Serrano, é o estatuto da escola, que é a carta magna que nós temos aqui. Tá? Claro! Isso aí eu não abro mão, em momento nenhum, e foi com esse estatuto que eu consegui impedir a candidatura do Jorginho. Quase! Quando eu assumi essa escola aqui, não tinha nada, levaram tudo, não tinha nem ficha de associado. Então eu tive que fazer um recadastramento pra poder voltar à vida do Império Serrano. Então ele não foi afastado? Não, 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 não. Ele não foi afastado. Só que esse período, em três anos, ele não se preocupou em se recadastrar. Ele se preocupou em vir fazer o show dele, receber o dinheiro, ia embora e não se recadastrou. Quando ele quis concorrer, eu sabia que ele não iria passar, porque eu uso o estatuto da escola. E ele não tinha feito recadastramento, e o estatuto tem um artigo 10 do nono parágrafo, que diz... Decoradíssimo, gente! Que diz o seguinte, só poderá participar de um pleito de eleição aquele associado que estiver feito recadastramento. E assim, ele ficou impedido, realmente, de concorrer. Não tem punhal que vá contra um estatuto. E, Vera, qual é o poder que o Rildo, o Rildo, assim, tem hoje na escola? O único poder que ele tem na escola, ele simplesmente é um associado. O único poder que ele tem é de botar o cheque lá, meu filho. É, as pessoas disseram que o Rildo é patrono. Primeiro que o Império Serrano não tem patrono, até porque o nosso estatuto não permite isso, tá? E eu uso o estatuto. O Rildo não é patrono, o Rildo simplesmente é um colaborador do Império Serrano. Não tem mais de comando nenhuma. Nenhuma, a última palavra aqui é minha. É porque no Carnaval... E esse direito eu não dou a ninguém de decidir por mim. Nesse ponto eu sou muito radical, até porque qualquer coisa de errado que acontecer no Império Serrano cai em cima de mim, porque eu sou a presidente. Então eu não posso jamais deixar a minha escola ficar na mão de ninguém. Eles podem ter projetos, ter algumas coisas pensando em fazer, mas nada será feito sem a minha decisão. E o Rildo, todas as vezes que ele investiu no barracão, pagando uma coisa, comprando um material, ele nunca fez isso sem a minha autorização. Então, galerinha, vamos parar de ser um pouquinho machista e achar que a mulher não manda sozinha, porque elas estão mandando. E o Marcos Ferreira, cara, o que aconteceu com ele? Porque ele saiu da avenida, já praticamente se auto-revolvando. É, houve até, olha só, houve até um... E ele ralou pra caramba aquele ano, cara. Ele é um excelente carnavalístico, não tiro mérito dele, tô um pouco magoada com ele. Por causa de um áudio que eu mandei pelo WhatsApp pra ele, ele divulgou e tentaram usar isso contra a minha campanha. Fera, mas o WhatsApp em pleno 2017 tem que... Aprende a lição, né? É, aprendi. Não se manda esse telefone, se manda... E o que que acontece? O Marcos, ele foi contratado pelo Rildo. O Rildo pagou o Marcos, o Rildo pagou o Escapim, que era o meu coreógrafo da comissão de frente, e pagou o cantor. Hoje, quem continua pagando o Marquinho Arte Samba, é o Rildo. Hoje, quem continua pagando o Escapim, o coreógrafo, é o Rildo. O porquê que o Marcos saiu? O Marcos, naquele grupo que nós estamos, ele foi excelente. Nós não poderíamos arriscá-lo de jogar em um especial, porque ele não estava preparado pra isso. E o carnavaresco que hoje está com a gente, que é o Fábio Ricardo, é uma pessoa que já é um carnavaresco conhecido, e sempre manteve as escolas que ele faz ali no topo. Não ia apostar, subir pra cair, né? E com o Marcos, nós poderíamos correr esse risco. E detalhe, e quem contratou esse novo carnavaresco nosso também, foi o Rildo, ele não vai pagar esse carnavaresco agora, quem paga é a escola. Mas eu acho que foi uma troca justa, não desmerecendo o Marcos. Mas nesse momento que nós estamos atravessando uma subida de oito anos embaixo, de repente a gente sobe e a gente continua com ele, o nível é outro. Se você não pensar grande, você vai ficar lá embaixo de novo. As coisas mudaram totalmente. E agora a gente tentar continuar a fazer esse trabalho pra manter a família imperiana feliz. E é assim que a gente gosta... Vera, eu vou ter que encerrar com você. Tá bom, meu querido. Calma aí. Gente, alguém... Ah, só. Oi. Vera, vai falando pra galera que eu volto semana que vem. Vai ter outra entrevista. Fala pra gente, vai ter outra entrevista. É rápido, super agente. Pode ir falando. Tá bom. Então, gente, galera, já terminaram. E vamos em frente. Não, não percam, Vera. Muito gentil. Gente, acabou. Tchau.